Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Vídeo sobre transporte, sobre logística, todo dia útil aqui no nosso canal no YouTube. E se você não quiser perder nenhuma novidade, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. E deixa aquele like no começo do vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar sobre ônibus e sobre um fato muito importante para a indústria de ônibus aqui no nosso Brasil. É que a Marco Polo, uma gigante de encarroçamento de ônibus lá de Caxias do Sul, acaba de entregar a milésima unidade de suas carrocerias da geração 8. O cliente é a Viação Garcia. Confere aí. A Marco Polo, como todos sabem, é a gigante brasileira que fabrica carrocerias de ônibus há mais de seis décadas e detém mais de 51% do mercado nacional. A geração 8 nasceu na fábrica da Marco Polo, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e marcou a chegada de novos patamares de segurança, conforto, conectividade, dirigibilidade e ergonomia. E tudo foi pensado para os passageiros e também para os motoristas. O projeto da geração 8 contou com o trabalho de 100 engenheiros e com mais de 44 mil quilômetros em testes de validação, segurança e qualidade. As grandes novidades trazidas pelo G8 foram as novas poltronas, a iluminação indireta em LED e a nova distribuição dos assentos. Como nasceu durante a pandemia, a geração 8 de ônibus da Marco Polo trouxe diversas inovações em biossegurança, como a desinfecção dos sanitários e do ar-condicionado, utilizando luz ultravioleta, as cortinas e capas antimicrobianas, um maior espaçamento entre as poltronas e o acionamento das luzes sem toque, além de dispensas de álcool em gel. A milésima unidade da geração 8 da Marco Polo faz parte de um pedido de 47 novos ônibus G8 da Aviação Garcia e Brasil Sul. São 28 unidades do Paradiso G8 1800 Double Decker e 19 do Paradiso G8 1200. A cliente, a tradicional Viação Garcia Brasil Sul, tem sede em Londrina, no norte do Paraná, e o seu grupo opera o transporte de passageiros com as marcas Viação Garcia, Brasil Sul, Princesa do Ivaí e Londres Sul. É isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal. E olha, segue a gente nas redes sociais aqui no arroba Transporta Brasil para ficar por dentro das novidades. E se quiser ficar bem informado sobre o transporte no Brasil e no mundo, é só entrar todos os dias aqui no nosso site, o portal Transporta Brasil. Valeu demais por assistir até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!